E aí, fala aí moleca, dia tudo, beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball 2024. Dessa vez nós vamos falar sobre a nova atualização que vai sair nessa próxima quinta-feira. A galera não gosta muito que a gente fale sobre eFootball, né cara? Mas realmente quando tem uma nova atualização dessa, não tem como a gente deixar passar batido. Então bora o foco do canal daqui pra frente, seja o que você tá vendo de fundo aí, PES 2021. Vou trazer alguns vídeos de FIFA, de PET. Também vou cobrir vocês, como eu sempre fiz, todas as atualizações de eFootball. E essa não será diferente. O que acontecerá? Na próxima quinta-feira sairá uma atualização e eu vou explicar pra vocês todo o conteúdo dela. Tranquilo? Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal pra não perder absolutamente nada. E vamos que vamos, tá rapaziada? Só lembrando que o vídeo que você está vendo de fundo é do Gogos Pet. Então se você curtir e quer jogar também, cara, venta aqui no link na descrição que eu tô deixando alguns links pra vocês conseguirem estar garantindo o seu. Vai rápido aí, não perde tempo. Tá uma promoção bem bacana, tá rapaziada? Você que baixar aqui pelo nosso canal, você consegue todas as atualizações gratuitas. Então não vai precisar pagar mais nada, né cara? Pelo menos até a versão 5.0. Cara, realmente é só maravilha, né velho? É só maravilha aí. Vou entrar aí no link na descrição. E garanta já o seu, né cara? Porque hoje eu fiz uma gameplay justamente de Fluminense e Flamengo, que nós vamos falar também sobre futebol brasileiro. Porque essa atualização também será dedicada ao futebol brasileiro. Dessa atualização 3.3 Season 4. É meio confuso? Sim, né cara? Até porque a Konami tá fazendo uma grande confusão nesses últimos tempos. É a atualização 3.3, né cara? E a gente já tinha a ideia de que ela sairia nesse dia 25. Porque eu já estou esclarecido pra vocês e tal. Talvez seria na semana que vem, no começo de fevereiro, né cara? Sim, já estamos quase no começo de fevereiro. Mas eles irão liberar essa atualização 3.3 no dia 25 de janeiro, tá rapaziada? No dia 25 de janeiro. Então tecnicamente, do que eu estou gravando nesse vídeo, faltam apenas 3 dias para a atualização estar saindo. É claro que eu vou falar pra vocês do que vai vir com ela e tal. Mas eu vou deixar aí na tela a nota oficial que eles liberaram. E por isso que nós temos que trazer esse vídeo. Não podemos ficar sem trazer esses vídeos. Porque essas notas oficiais da Konami não são esclarecedoras em absolutamente nada. Quem deixar pra ver só o que a Konami posta, pra saber o que vai vir na atualização, está ferrado. Porque diferentemente, a YAP vai lá, posta no seu site, né cara? Nem 100% das vezes é tudo verdade, como eles estão dizendo. Mas eles postam, informam os fãs do que vai vir. A Konami não, né cara? A Konami libera essa nota e beleza. Você espera, ou descobre o que vai vir. Ou vai ver vídeos como esse que eu estou fazendo pra vocês, pra saber o que vai vir. Porque a Konami realmente é um péssimo marketing, né cara? É um péssimo marketing. Beleza, mano, fora essa nota que já vimos que não tem absolutamente nada. O que vai vir? Alguns conteúdos que a gente até sabia que vai vir, né cara? Que a gente até sabia que vai vir. Que primeiramente vamos falar sobre a Copa da Ásia, a Copa Asiática. Que pra nós particularmente, realmente não é um produto assim, tão interessante. Porque não tem muitas pessoas que jogam a Copa Asiática. Que eu particularmente não conheço ninguém. Mas pra eles lá, né? Uma empresa japonesa e tal. Então realmente pra eles é um incremento muito grande, né cara? Termos a Copa da Ásia junto às seleções asiáticas. Eu quero saber de você. Mas você vai jogar a Copa da Ásia? Quando chegar você vai usufruir dela? Você vai jogar? Vai se divertir jogando com a Coreia do Sul? Com o Japão? Quem sabe, né cara? E quando eu estiver naquele tédio, eu experimente fazer essa Copa da Ásia. Realmente é legal a gente ter algo, uma Copa ali licenciadinha. Não, a gente não vai estar licenciadinha, tá rapaziada? Por exemplo, a Coreia me perdeu alguns campeonatos, importantes campeonatos, né cara? Porque tínhamos a última Euro no PES 2020. Eu até esqueci já, né cara? Mas tínhamos a Euro 2020, que foi adiada. Mas tínhamos a Euro, né rapaziada? No PES 2020. Acho que depois chegou no PES 2021 também, né cara? E a Coreia me perdeu essa licença, né cara? A Coreia me perdeu. Agora pertence à EA Sports. Agora a próxima Euro que vai ter nesse ano vai estar no FIFA, não vai estar no PES. Então a Coreia me perdeu muitas licenças. Então termos pelo menos a Copa Asiática lá é legal. Talvez com a chegada, com o aproximar um pouco mais da Eurocopa, da Copa América, talvez eles façam algum evento, mesmo que seja genérico, com as seleções e tal. Mesmo que seja genérico, eles conseguem, né cara? Colocar essas seleções. Mas, infelizmente, quando perdeu essa licença, então vai ter a Copa da Ásia pelo menos, né cara? Pelo menos vai ter a Copa da Ásia. Beleza. Fora isso, mano, o que mais terá pra gente usufruir, né cara? Nessa atualização. Não terá grandes coisas, até porque eu esperava um pouco mais dessa Season 4, porque vai chegar a Season 4, rapazes, a nova temporada do Wii Fútbol. Eles adiantaram, na verdade. Ia demorar um pouco mais pra chegar, não chegaria nessa versão, nessa atualização. Mas eles adiantaram, tá rapazes? Eles adiantaram, vai sair já nessa versão 3.3, a Season 4. Então isso eu acho bem bacana também, bem legal, né cara? Pra galera aí, vai ter bastante conteúdos relacionados à Copa da Ásia, as cartinhas aí que sempre tem, talvez campanhas interativas com as seleções. Então eles vão aproveitar o marketing daquelas formas que eles fazem, que vocês já estão acostumados, né cara? Nada muito grandioso. Mas com a chegada da Season 4, talvez eles aproveitem a chegada desse campeonato, dessa licença, entre aspas, né cara? Com a Season 4. E fora isso, né rapaziada? Não podemos esperar coisas esplêndulas, né cara? Esplêndulas. Sensacionais. Porque não vai acontecer, infelizmente. Vocês, claro, já estão acostumados, já com o Wii Fútbol, quem joga o Wii Fútbol desde começo já sabe. E realmente a Konomi vai colocar alguns conteúdos para o futebol brasileiro. E isso eu achei legal, isso eu achei um ponto positivo, porque estamos aí no começo, já começou nessa última semana a temporada brasileira, os campeonatos regionais, os campeonatos estaduais, né cara? E tivemos muitas coisas mudando aqui no futebol brasileiro. Mas eu estou falando que vai chegar todas elas, até porque não, né rapaziada? Quem acompanha, quem já joga a PES há um pouco mais de tempo, já está calejado que as novas transferências nunca chegam na hora. O Wii Fá chega, né rapaziada? Inclusive os jogadores que estão saindo do futebol brasileiro, Marcos Leonardo, Beraldo, Vitor Roque, já estão no FIFA, né cara? Já estão no FIFA nas suas respectivas equipes. Então eu acho que daria um pouco o trabalho maior, porque no caso aí não tinha esses jogadores, né cara? Então com a chegada desses jogadores saídos do futebol brasileiro, que não tem brasileirão lá, não tem nenhum jogador brasileirão, eles tiveram que incluir esses jogadores e já estão lá, né rapaziada? Agora o Kakorami é um outro processo, eu não sei porque o Kakorami é assim, porque os contratos aqui no futebol brasileiro realmente são um pouco mais complicados de serem redigidos, de serem direcionados, aí quando é pelo menos no futebol brasileiro é uma demora, né cara? É uma demora, então se diferentemente da Europa, que é as transferências que já estão ocorrendo hoje, tipo hoje o Douglas Costa já foi anunciado pelo Fluminense, já poderíamos ter que estar feio do contrato do Fluminense, né cara? E eu não me refiro a apenas essa, mas tipo todas as transferências que estão ocorrendo, e não são poucas nesse mercado da bola, Everton Ribeiro no Bahia, a chegada do Ferreira no São Paulo, Dela Cruz no Flamengo, realmente não são poucas, são muitas transferências, né cara? O Scarpa no Galo já poderíamos ter, mas eu acho que nenhuma dessas transferências vão chegar. E aí por que teremos, Manoel, então a atualização dos times brasileiros? Porque tem muitos times que estão genéricos, o São Paulo é um deles, né cara? Tinha um rumor que poderia voltar a ser licenciado, aí veremos se voltará realmente já nessa próxima versão, até porque chegaria na sessão 4, mas eles adiantaram muito mais do que era o esperado da sessão 4, né cara? Então vamos ver se de fato chegará os jogadores nessa atualização, e tem muitos jogadores que ainda estão muito antigos, dos times que ainda tem algum jogador, né cara? Muito antigos, e talvez com a saída do Marcos Leonardo, talvez isso eles atualizem já que é para o mercado exterior, tá rapaziada? Para o mercado exterior, talvez eles atualizem rápido esse tipo de transferência. Agora para o mercado brasileiro, para as chegadas daqui, ou saídas e jogadores que transicionam de equipe dentro do futebol brasileiro, isso eu acho que vai demorar um pouco mais para acontecer, né cara? Teremos algumas transferências um pouco mais antigas rolando, alguns novos uniformes também chegando, tá rapaziada? Os novos uniformes aí, já teremos o do São Paulo que foi lançado na quinta-feira? Possivelmente não, né cara? Provavelmente não, isso daí não deve acontecer, não sei, né cara? Porque a Coromia não tem mais essa parceira com o São Paulo, então eu não sei se terá toda essa prioridade, mas teremos alguns novos uniformes chegando, aí o uniforme 3 do ano passado, aí alguns uniformes atualizados no futebol brasileiro. Eu queria muito que eles colocassem um trabalho interessante, né cara? Porque estamos no começo da temporada do ano brasileiro, então seria bem legal que eles dessem essa atenção maior, né cara? Descem essa atenção maior. Agora antes que vocês perguntem conteúdos relacionados a Crossplay, a Master League, Edit Mode, né cara? Que é o que a gente está esperando há bastante tempo, essas três coisas particularmente, a gente está debatendo desde, eu acho que desde o começo do ano passado, né cara? Que já era para ter chegado inclusive, né velho? Isso daí não rolará nessa season, tá rapaziada? Não rolará nessa season, nada disso. Infelizmente, né cara? Eu vou trazer um vídeo para explicar para vocês mais sobre isso. Infelizmente, a gente está esperando, a gente está especulando, mas não será agora a hora que isso vai acontecer. E tudo mais é isso, não tem muito o que eu mais destacar para vocês, a season 4 será isso basicamente, quando sair e tal, se tiver algo a maior, as faces, que as vezes não a gente tem faces, né cara? Quais os novos uniformes, quais os conteúdos especificamente, eu pretendo trazer para vocês, tá rapaziada? Mas eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, fica de olho no canal, tá? Que essa semana eu vou jogar, vou soltar um vídeo bem legal aí de Master League, quem sabe eu faço uma live aí com vocês, sobre o PES 2021, então não perca, tá rapaziada? Fica ligado. Eu fico por aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, até a próxima e falou!